Sexta-feira o Cidinho já começa com essa animação, né Cidinho? Já que eu quero falar pra você que tá acompanhando os olhares, tudo bem? Vamos até as duas horas da tarde, sexta-feira, que é um dia lindo e foi uma coisa boa, Mary. Final de semana chegando. Chegando. E o programa tá ótimo, como sempre. O que que tem de bom, Tainá? No quadro terapias hoje a gente vai falar sobre a medicina ayurvédica, que é uma medicina que surgiu há mais ou menos 7 mil anos na Índia. E lá a medicina ayurvédica é como se fosse a nossa medicina aqui ocidental. Cheia de benefícios, né? Só que eles tratam as pessoas com plantas, né? Com elementos da natureza e fazem massagem, enfim. É maravilhoso e a gente vai aprender um pouquinho mais o que é a medicina ayurvédica. Que legal, que legal. Eu quero saber se você já comprou aí o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Já comprou, Tainá? Olha, eu não comprei, mas as nossas amigas aqui da televisão, a Kalinka e a Lise, elas estão preparadíssimas ali com o álbum de figurinhas. A gente tem mais dois convidados e a gente já estava falando da beleza dos homens. Pois é, não, mas hoje nós vamos falar de álbum de figurinhas, não começa. O time italiano é o mais gato, meninas? Não, qual? Da Alemanha é o mais gato, a gente já não sabe, já pra quem torpega. O curioso é que elas estão no quadro só pra eles, a gente começou a procurar homens que estavam colecionando, né? As figurinhas e a gente descobriu que muitas mulheres estão entrando nessa mania e colecionando. Mais mulher até parece do que homem, engraçado, né? É verdade, e crianças também, né? Que é o caso da Irene, a Irene é pré-adolescente, né? Mas também já tá na... A Irene a gente não pode falar de bonito, homem bonito, a Irene ainda não tá na idade. Não escuta, tá, Irene? Que a gente vai falar daqui a pouco. O pai dela tá ali do lado. Olha, atração musical, como toda sexta-feira, você vai conferir o Pocket Show com a banda Cara Audácia. Eles já estão aqui, formados pelo Guilherme e o Lucas. De cara com audácia? É isso mesmo? Cara de pau com audácia. Ah, tá, Cara Audácia. Gostei do nome, criativo, menino. Podem sorrir que já estão aparecendo. E a cara de pau, cadê? Ah! Sexta-feira também você tem dica de leitura aqui no Olhares. A gente vai falar de um livro que é o Caminhos de Autossuperação. O pessoal do IPC, que é o Instituto de Projeciologia, deu uma palestra ontem em cima desse livro, é isso, né? Eles vão explicar um pouquinho mais os nossos caminhos de autossuperação. Bem bacana o livro aí na mão. A gente vai conversar com o... Qual é o nome? Aderbalda Rosa? Não. É isso? Ih, já troquei teu nome, amor. Ele é o Samir. Samir de Moraes. É com ele que a gente começa o programa. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos. Bem-vindo, então. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui, tá? Nós estamos de branco, Samir, hoje. Isso. Tá bonito. Esse é o nosso uniforme. Ah, é? É, né? Você é voluntário, né, do Instituto? Sim. Sim, sim. Tudo certo. Sim, sou voluntário de... Macrofone. Sou voluntário do IPC. Eu e mais um de 60, mais ou menos. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? Bom, o IPC é uma instituição de pesquisa e de educação que se propõe a levar as pessoas um conjunto de ferramentas novas destinadas à autossuperação, a uma nova abordagem da vida, uma nova leitura desse processo todo que é a vida, né? E o que ela traz de novo é que você tem um novo paradigma científico. A gente propõe um novo paradigma científico exatamente pra decodificar um pouco desses fenômenos, esses fenômenos comuns que fazem parte da fisiologia humana. Que fenômenos, por exemplo? Pra gente tentar entender melhor. Clarividência, por exemplo. As pessoas que veem algumas visões que não são nítidas a todos. A projetabilidade lúcida, por exemplo. Você sair do corpo com lucidez e voltar para o corpo. Ah, o pessoal em casa deve estar com o olho bem arregalado agora. Como assim sair do corpo e voltar do corpo com lucidez? Isso na hora que eu estou dormindo, sonhando? Sim, é mais ou menos o mesmo processo. Nós, tudo que a gente traz o IPC à borda é baseado em pesquisas. Então, por exemplo, pegando o meu caso. Eu deito na minha cama e quando chego num estado de sono profundo, todos os meus batimentos cardíacos baixam, a respiração. E é uma condição e passa a existir uma condição ideal pra que eu me desdobre, que eu saia do meu corpo. E quem já não teve essa sensação de estar sonhando, mas realmente parece que a gente está lá? Isso aí, é isso aí que acontece. Existe a questão do sonho, é uma confusão entre sonho e projeção. Sonho é quando a gente é apenas um processo cerebral, em nível cerebral, uma descarga, como se fosse um suspiro daquelas tensões na rede neuronal, digamos assim. Agora, a projeção é um outro fenômeno totalmente diferente, onde você sai totalmente do corpo, teu corpo, esse nosso corpo aqui, que neste momento se comunica, fica deitado na cama lá, inanimado, numa condição X, e nós saímos com essa lucidez no extrafísico. E aí a proposta é utilizar isso como ferramentas pra uma autossuperação. Muito bem, Madibu, exatamente isso. É você lidar com os fenômenos parapsíquicos, como a gente costuma denominar, com um grau de lucidez e maturidade total. Ou seja, eu posso aprender nesse astral, então. Isso, você pode aprender, você aprende muito. É o caso aqui da nossa autora. E quando a gente fala, Samir, de autossuperação, em que sentido? Assim, eu vou me superar no quê? Muito bem. Cada um tem um histórico de vida. E nessa vida a gente recebe, digamos, estímulos bons e ruins. Esses estímulos ruins, muitas vezes, eles geram traumas, aos quais a pessoa fica presa o resto da vida. Vocês querem um exemplo? Uma mãe que perde um filho, por exemplo. Uma mulher que sofre violação, por exemplo. São eventos que são capazes de serem determinantes dentro da vida da pessoa. Agora, quando ela percebe que ela é mais que uma vida física, ou seja, que ela não é apenas a personalidade humana. Ela não é só o material aqui? Não, não. Ela anima esse material por um tempo só. Por 100 anos, por um ciclo. Mas ela vem de antes e vai para depois. Então, a partir da projeção, eu consegui sair do meu corpo como se eu fosse um espírito, para a gente tentar entender melhor. E estar lúcida vai me ajudar a pensar que existe vida após a morte, de repente. No mínimo isso, Tânia. No mínimo isso. Um dos maiores traumas da humanidade, mitos, é a tanatofobia. O medo da morte. Uma projeção consciente apenas é o suficiente para erradicar esse medo. Esse medo. Esse medo. Eu fiz o curso deles de projeção e tem que ter muita coragem. Eu ficava falando para os professores, mas como é que eu vou deitar, vou dormir e vou conseguir sair do meu corpo e ter a consciência nesse plano astral? E é incrível como todos nós temos essa capacidade. Claro, porque isso faz parte da fisiologia humana. Nós temos um tratado que embasa a ciência projeciologia, a neociência, que possui 1.900 fontes bibliográficas da história escrita humana retratando o fenômeno. De Platão, por exemplo, ao contemporâneo. Então, é aquela ideia, vamos usar esses fenômenos a nosso favor, a favor da humanidade. É isso que está no livro? É isso, Maria Paula, é isso. No caso da Reinalda Fritzen, que é autora do livro Caminhos de Autosuperação, ela é descendente de alemães, e aos 12 anos ela entrou num convento. Deixa eu passar para mostrar para eles. Ela entrou num convento. Ela entrou num convento. E aí sofreu as agruras da vida de um convento. A hierarquia rígida, a negação da criticidade, a questão da negação do lado feminino, do lado da mulher, um processo de desvalorização da mulher sem precedentes. E ela conta que, ela dá essas passagens no livro, muito fortes, onde, já adolescente, ela teve o cabelo zerado, e teve também a troca de nome, e as roupas ficaram cada vez mais pesadas, mais inadequadas. O processo de negação da mulher total, né? E onde que a projeção entra aqui? A projeção entra quando ela começou a viver. Primeiro, percebeu que isso era demais. Embora tenha sido fruto de uma escolha dela, ela percebeu que não era por aí o caminho. A natureza falou mais alto, né? Exatamente, a natureza da mulher. E ao sair do convento, ela ficou 24 anos no convento. Nossa! Cumpriu todas as fases. E ao sair do convento, ela percebeu, ela começou a viver fenômenos parapsíquicos, como a gente chama. E nessas projeções, ela falava com alguém, com uma, digamos, uma consciência extrafísica, que a gente chama. Um mestre, alguém que dava dicas pra ela? Então, vou mostrar essa foto aqui da autora. E isso aqui, ó. Ela nasceu em Joaçaba, né? Isso. Em Santa Catarina. De Joaçaba, ela nasceu lá. Não necessariamente um amigo, mas não necessariamente um mentor, um mestre, como a gente costuma se relacionar. É, a gente tem essa ideia. Exatamente. Mas uma pessoa como, do mesmo nível que ela, né? Como todos nós temos, né? E outras linhagens do conhecimento podem ser chamadas de anjo, de protetor e assim por diante. E aí ela começou a receber... Mensagens de que não, não é por aí teu caminho. Te posiciona, sabe? E vai atrás do que é bom pra ti. Né? Para de negar o que você é. E aí, então, ela sai do convento e vai e depois se envolve com a vida política, do cenário político, social, popular. Já que era uma líder por natureza. E ela começou a viver esses fenômenos parapsíquicos. E aqui ela conta o que os fenômenos fizeram a favor da vida dela, pra ela se autossuperar. Que só o fato de colocar isso, de colocar essa história num livro de forma simples, já é uma superação também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um processo terapêutico e um processo terapêutico, autoterapêutico muito grande. Que legal. Samira, então essa é a nossa dica de leitura. Caminhos de autossuperação da reinada Fritz. E aí, onde é que a gente encontra? Encontra na Catarinense e encontra também no IPC, aqui em Florianópolis, que é na Rio Branco, no edifício Máximo. Tá ok. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado também pela oportunidade. Obrigada, Samir. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana. Igual, Maria Paula. Até a próxima. E agora a gente fala de figurinha de futebol? Vinheta só pra ele. Ai, ai, ai. Agora que a gente vai falar dos homens bonitos. Que tem que eu entrego. Tem que estar em seu choro. É de 98. Essas aqui já estão acostumadas, né? A Kalinka, bate aí, Kalinka. Kalinka, que acabou de apresentar o Jogo Aberto, já está aqui no Olhares. Não almoçou ainda, né, Kalinka? Que bom. Entra no time aí, Kalinka. A Kalinka, a Lisiane, que é produtora do Jogo Aberto. A gente pegou as colegas hoje, né? E também o Aderbal e a Irene. E o Aderbal que começou a história, que presenteou a filha com o álbum, é isso? Foi. Faz quanto tempo? Em Márcio. Faz o que, filha? Foi em Márcio. Ah, é? Em Márcio? É. E você já tinha colecionado figurinhas, Irene, alguma vez? Acho que não, eu não lembro. Não? É a primeira? É. E como é que está sempre essa experiência, Irene? É legal? Como é que é? É. É que a gente troca bastante no colégio figurinha. Ah, eu acho que o legal do álbum é justamente isso, gente. É a troca. E isso que é o legal, não é? Já troquei. Já trocou com ela? Já. Já trocou com ela? Já. Já trocar? Já. Qual a troca que houve aqui? Como é que funciona esse sistema de troca? Então, na verdade, ela está ainda abrindo os pacotinhos, mas dentro do álbum, ele vem um sistema que você pode ir numerando aquilo que você tem. Então, para trocar, fica muito mais prático. Então, eu marco o que eu tenho. Isso. Eu marco o que eu tenho e na hora de trocar, ela me mostra a figurinha e assim, ah, essa figurinha não tem marcada ainda. Então, já lá eu. Já garanti. Não seja calcolhendo. Ih, gente, ó. Essa aqui não é uma figurinha legal? Essa aqui é prateada? É. Mostra lá para o Mua, que ela deu sorte, ó. Ih, gente, olha aqui. É minha, hein? Eu não tenho o álbum, mas é minha. Eu não tenho o álbum que eu quis trocar, hein, Tainá? Olha, meninas, como é que vocês duas, adultas, tá? Federação grega, Tainá. Federação grega. Uh, gente, gostei. Como é que vocês duas entraram nesse meio e eu sei que vocês estão adorando, né? É, o meu primeiro álbum. Comecei por influência da Kalinka, minha colega de trabalho, né? Liz, fiz que comprar o álbum para a gente trocar figurinhas. Eu não comprei, tipo assim. Segundo as intenções. Exatamente, comprei e adorei. É. Já estou viciada. E aí, como é que funciona? Vocês, assim, é difícil conseguir figurinha que eu lembro, né? Resgatando a memória, que tinha time que a gente se matava, que não tinha, que a gente tinha que comprar e vendia e trocava e fazer um rolo com isso tudo. Eu estou no começo ainda, então é fácil, né? Pouquíssimas repetidas, mas já trouxe algumas para trocar aqui. Mas acredito que quanto mais a gente vai chegando perto de completar, aí mesmo que começa a troca, né? Mas na minha época de álbum, eu já fiz álbuns antes de Brasileirão, então tinha outros álbuns, né? Só que na minha época, não sei se na época dela ainda tem isso, a gente jogava bafo. Era aquela brincadeirinha para conseguir. Isso, para conseguir. Então eu sempre levava muitos para o colégio para a gente ficar jogando bafo. Vocês jogam ainda, não? Sim. Aí será muito legal. Na hora do recreio, então... Ninguém tem bafo, mas ela dá para comigo também. Eu abro, Irene, a sua figurinha. Essa prateada deve valer mais, então. Não sei. A prateada foi trocar por duas ou não? Ela podia ser. Com a rica era assim. Ah, é? A gente fazia a figurinha mais valiosa e trocar por duas. Não olhou junto, gente. É valiosa, é rara. Você não sabia. O que é que eu fazia? Venha duas premiadas. Quando eu era pequena, eu abri o álbum. Essa é rara. Essa é minha vez, gente. Venha duas premiadas. Quando eu era menor, a Irene, eu acho que não faz isso ainda. A gente folheava assim, ó. Fechava o olho e tocava num rapaz. O rapaz que a gente tocava era o que a gente ia casar. Fazia isso, Maria? Fazia. Fazia, não fazia. Não, a gente foi. Não sei se eu vou ter chegado nessa época, mas a gente folheava. E o time mais bonito, qual que é? De homens e mulheres? A gente veio falar de figurinha, ela já está indo para o lado. Ah, mas a gente é mais bonita. E eu, na minha opinião, eu achei os alemães. Alemães? Mas cadê os alemães aqui, gente? Vamos achar. Eu acho que é a página. Pra frente? Vamos ver os alemães. E tu, Carlinca, qual que é o time que você acha mais? Olha, mas é complicado, porque é um misto, né? Você começa a achar um bonito, aí depois três. A terra, Itália. Passa, não é? Depois vem mais um. Então é complicado, assim. O pai, você deu pra Irene, né? Mas agora você comprou um também. Comprei, comprei. E ela começou a me cobrar as coisas, eu sim, eu vou participar também. E na infância tinha esse costume? Tinha. É, lembra de movimentar isso com os amigos do colégio. Lembra mais da Copa mesmo, né? Da Copa? Sempre tinha, né? Sim. Nossa, era muito legal, né? Ah, uma outra coisa que é legal, que agora as redes sociais, não sei se também ela utiliza já, mas é mais fácil pra trocar. A gente coloca, tô precisando de tal figurinha, Facebook, Twitter, a gente junta um grupo e consegue trocar. No Facebook, o pessoal querendo trocar, a gente faz, fica muito fácil. Não tem aquela coisa de a gente ir na banca de revista e esperar pra comprar. Mas quando você tem um bolo, Tainá, você precisa trocar. A gente conversou com a Irene colando, olha a Lígia, a Karine. Vocês gastam muito com isso? Quanto que é um álbum de figurinha? Eu não tenho nem mais noção. 5,90. E o pacotinho de figurinha? É um real e vem cinco figurinhas. Vem com cinco? Ah, vem bastante. São R$339 figurinhas. Ah, é bastante? Nossa, vocês vão gastar um dinheirinho nisso, gente. Vai dar uma boa grana isso aí. Ó, eu achei os alemães aqui, que a Lise queria falar, mostrar. Tá aqui. Vocês sabem qual álbum é de quem, hein? Esse é o meu. Esse é o meu. Tá. Irene, na sua escola, mais meninos ou mais meninas estão colecionando? Mais meninos. Mais meninos. Mais meninos. Pois é, porque a gente achou curioso, assim, que a mulherada também tá se interessando por isso, né? Fazendo. Isso é muito legal. O que vai fazer, né? Tainá, um? Eu não sei, gente. Eu tô vendo aqui os bofos. Ó, esse aqui é da Itália. Aí a gente pode ir com os italianos. Os italianos têm a fama de serem bem bonitos, mas eu não tô achando muito, não. Tá meio esquisita. E vocês ficam, assim, agoniadas pra ficar trocando figurinha? Rola isso ainda? Eu acho que rola, sim. Isso é porque eu também trabalho com esporte, então, quando a gente se reúne pra trabalhar, pra ir numa concentração, num jogo de futebol, todo mundo leva. Sério, cara? Então, fica todo mundo trocando. E tem uns meninos também, que trabalham, enfim, em outras emissoras. Todo mundo fica trocando. Aí chega na hora da coletiva. Deus, 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 Deus. Depois eles querem entrevistar. Vou trabalhar, galera. E até o encontro das meninas, né? Ah, vamos sair pra um barzinho, tomar um chope. Leva a segurinha. Tira. E vocês vão fazendo isso. Tá virando uma linha. Antes da Copa começar, elas já querem ter o álbum completo. Isso é a intenção. É 12 de junho. Isso é legal, porque pelo menos vocês vão saber. Já conseguem memorizar os jogadores também. Tem isso, né? Porque daí facilita muito, é. E o Tati, agora que foi convidado pra vir na televisão, comprou o álbum, agora vai ter que colecionar também, né? Não, o que sobrar dela eu vou botar no meu, né? Não, ela vai trocar com os amigos. Oi, Irene. Tu incomoda o teu pai pra ficar comprando figurinha todo dia? Ou não? Como é que é? Uma vez... Pai, como é que funciona isso? Uma vez por semana você vai lá e compra... Não, tá bem no início, assim, né? Eu dei o álbum pra ela, ela não tinha falado mais nada. Aí foi quando nos convidaram pra vir aqui. Eu disse, vou lá comprar o álbum pra ver, né? Pra ver como é que é. Aí comprei umas figurinhas pra ela, mas a madrinha dela tinha comprado também, tá com um monte de figurinhas aí. E é vicente mesmo. Agora eu tô pensando, talvez eu vou fazer também. É, porque acaba... Tem uns horários aqui, os jogos. E acaba começando e vai se interessando, e aí quando começa a copa... Ah, também tem? Tem tudo, né? Primeira fase. Ah, que legal que não tem idade, né, Maria? Os grupos, né? Sim. Colecionando. Olha que legal aqui, ó. Vamos mostrar? Pode ser assim. Tem toda a parte de grupos, horário, data. E aqui no início também tem os campos. Tem. Alguns que ficaram prontos, outros não. Alguns que ainda estão sendo construídos. Meu Deus, né? Mas tá aqui, ó. Tá tudo aqui. O álbum ficou muito legal, assim. Eu acho que a qualidade das fotografias também estão bem legais. A diagramação também tá legal, né? Tá bem colorido. Muito legal. Meninas, obrigada pela participação. A Lizzy ficou toda bonita pra aparecer. Carinha, cara. Esse aqui é da Lizzy? Obrigada. Esse aqui é teu? Esse é o meu. Do Brasil. Esse é o meu. Do Brasil já tá adionado, né? Do Brasil, qual que é o mais gato? Eu já tá adionado. Eu tentei dar uma adiantada ontem à noite, né, Maria? Quantas figurinhas tu comprasse? Eu comprei 50 pacotinhos ontem à noite. Uau! A pessoa corre. Já que eu vou dar entrevista, vou te levar o álbum mais ou menos cheio. E já trouxe pra trocar com a Kalinka, né? Depois aqui do programa a gente já vai dar mais uma adiantada no álbum. E do Brasil já tá completo o teu? Tem algum já mais completo? Qual que é? Não, acho que eu não tenho nenhum completo. Não? O do Brasil aqui, a gente quer esse aqui? Tá bem pouquinho. Tá pouquinho, ó. O dela tá mais, ó. Nossa. Acho que vão entrar numa competição, vocês aí. Vocês podem aproveitar que agora a gente vai chamar uma... Interessante que o Filipão nem escalou o time. O Robinho tá aqui, tipo, o que que o Robinho tá fazendo aqui, né? Que a Kalinka falou, o Robinho vai jogar? É, mas o álbum tinha que ser lançado antes, né? Olha esse Bernard, que chama? Isso. Bonitinho ele, hein, gente? O Oscar também. O Oscar. O Robinho não vai. O Oscar. Ó, o nosso time brasileiro. Nós vamos chamar uma reportagem agora. E o Kaká. Vocês vão aproveitar pra ficar trocando figurinhas, tá? Ó, pega. Então, vocês vão trocar figurinhas enquanto a gente chega na reportagem da... Medicina Ayurvésica. A gente vai entender o que que é essa medicina que nasceu na Índia e que faz muito bem pra nossa saúde. Vamos ver. Quero ver. Então, vamos entender o que que é a medicina ayurvésica. Tem gente que confunde com massagem. Não é bem assim. Também faz parte. A gente vai entender o que que é esse universo, que é muito mais amplo, que é um universo de entendimento da vida. Isso é muito legal. Eu tô aqui com dois profissionais, o Paulo e a Grazi. Tudo bom? Tudo bem, Tainá. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, vamos entender o que que é a medicina ayurvédica. A gente lê muito ayurveda, que é a palavra. O que que significa, Grazi? Então, ayurveda, ela é formada por duas palavras raízes. Ayur, que significa vida, e veda, que significa conhecimento. Então, a gente diz que é o conhecimento da vida. A gente costuma brincar com os nossos alunos, né? Que é o manual do proprietário. Se você conhecer a si mesmo, você fica longe das doenças e de tudo de ruim que pode acontecer. A medicina ayurvédica é conhecida como a mãe da medicina. Seus princípios e estudos foram a base para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, árabe, romana e grega. A medicina ayurvédica nasceu há cerca de 7 mil anos na Índia. A ayurveda, ela trabalha, também vai usar medicamentos, vai usar procedimentos, vai usar as terapias, as massagens. A diferença é que ela é uma medicina que ela vai pra cura. Esse, então, se a pessoa tem um desequilíbrio, a ayurveda vai tratar isso e vai equilibrar. A pessoa vai deixar de ser hipertensa, vai, se for um diabetes no início, vai curar esse diabetes. Esse seria o caminho da ayurveda. Você vai na raiz da questão, você trabalha todo o entorno da pessoa, além da saúde. Você vai trabalhar a questão do dia a dia dela, com o que ela se alimenta, a forma como ela se relaciona, o trabalho dela, como é que está, o que pode ser alterado, pra que essa pessoa, ela melhore na sua vida como um todo. A ayurveda é indicada para quase todas as doenças, principalmente dependência química, alergias, estresse, fadiga, depressão. Além de doenças mais graves, como o câncer. A gente tem vários casos, por exemplo, o câncer que você citou, de pessoas que fazem todo o processo normal, quimioterapêutico até, né, e com a ayurveda dando suporte. Então, essas pessoas têm efeitos colaterais muito menores. Elas saem com saúde, que é o importante, esses tratamentos são muito agressivos e danificam muito a estrutura toda, né. Então, essas pessoas, elas sobrevivem a esse tratamento de uma maneira mais fortalecida. Um dos tratamentos mais interessantes acontece com enfermos de pedra na vesícula. A gente se alimenta de coisas muito artificiais hoje. Isso vai provocando, ao longo do tempo, com que esses cálculos vão se formando no nosso fígado e na nossa vesícula. A ayurveda tem um processo que chama viretina de fígado, que nós vamos emulsificar esses cálculos e eles vão ser eliminados através de diarreia. Então, geralmente, as pessoas apresentam no ultrassom lá, duas, três, vai fazer com que esses cálculos saiam. A gente encontra 50, 60 cálculos e eles vão saindo. Em relação à cura das doenças, utilizando a medicina tradicional, eu tenho uma resposta. Essa medicina ayurvédica é outra? Demora mais o tempo de cura ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Tudo depende de casos. Vamos pegar lá um assínio do pânico. Normalmente, um processo que a gente leva um mês e meio, dois meses e meio de desintoxicação profunda, reverte totalmente o quadro. Então, acaba sendo curto. Olha, muito bacana mesmo, hein? Agora eu quero dar um recado pra você. Uma das coisas que mais me chama atenção nas pessoas é o sorriso. E precisa ser um sorriso branco e atraente, né? Para os apretadinhos que querem soluções rápidas como eu, nunca deixem de incluir no estojo de maquiagem um item essencial, Close Up Diamond Attraction. Ele possui a tecnologia Blue Light, que funciona como uma maquiagem, criando uma película azul sobre os dentes, deixando os mais brancos na hora. É incrível. Ele, inclusive, foi co-criado com dentistas cosméticos, que são especializados na beleza do sorriso. Deixa eu mostrar um vídeo pra vocês verem como é que funciona. O seu lindo sorriso branco pode ficar manchado com bebidas. É por isso que eu uso Close Up Diamond Attraction. A exclusiva tecnologia Blue Light deixa os dentes visivelmente mais brancos a partir da primeira escovação. Agora, você sabe o meu segredo. Viram como é? Então vai lá e reserve um espaço pra Close Up Diamond Attraction no seu estojo de maquiagem. Maria! Vem pra cá que agora nós vamos nos animar mais ainda com essa música. Sorrindo! Você está sendo filmado. Tá aí a banda Cara Audácia. Como é que surgiu esse nome, essa junção aí? Esse nome foi uma dislexia do nosso amigo aqui. Foi só sincera, gente. Eu tinha amigo de muito tempo e aí uma dessas sacanagens com ele, ele virou assim bravo e falou, vai ter a cara Audácia, saiu assim espontaneamente. Como se fosse a Audácia. É, vai ter a cara de pau ou vai ter a Audácia. Surgiu. Ficou no meio termo. É, vocês tocam juntos desde quando? Cantam e toca? A gente é amigo há muito tempo assim, há uns 15 anos eu acho. E a gente toca junto desde que a gente começou a tocar violão, então... Uns 12, 13 anos quando a gente... 10, 11, foi antes ainda. Nossa, cara, que massa. Qual é o Guilherme e qual é o Lucas? Eu sou o Guilherme. Ah, já tá. Pode explicar. Guilherme e Lucas. Até pro pessoal lá em cima botar os caracteres. E vocês compõem, né, composições próprias, quem é que compõe os dois? Então, nós dois compomos, na nossa banda somos seis, né, a gente tá hoje aqui só em dois, mas a proposta é a composição, a gente compõe e a gente compõe em grupo também, esse é mais que o, até o principal da gente, assim, a gente gosta de ir pra compor em grupo. Ah, é? Não deve ser fácil, assim, né? É bem fácil, na verdade. É, dependendo de quem tá junto, que não tem, ah, não, não quero assim, não gosto assim, não rola. A gente faz um processo mais natural, mais orgânico, exatamente. Espontâneo, espontâneo. Não é uma coisa, assim, de um dar uma ideia, o outro dar outra ideia, é todo mundo dando todas as ideias ao mesmo tempo. Ah, mas então rola uma sintonia forte entre vocês, vocês já se conhecem há muito tempo, né? Aí facilita, sim. Foi eu e a Maria Paula pra fazer alguma coisa aqui pra fazer uma música. Vamos, vamos, é ponto. Meninos, vocês vão fazer um pocket show, é isso? Uhum. Aqui hoje, pra gente? Uhum. O que que vocês vão cantar? Vamos começar com uma música que se chama Nossas Mãos. É o nosso, é um, acho que foi o último vídeo que a gente lançou, assim. Sim, última produção. Foi uma composição, essa foi só de nós dois, mas... Vai estar no CD que vocês estão trabalhando? Não sabemos ainda, né? Não sabemos, vai estar no processo de gravação. A gente tá com vontade de gravar todas as músicas que a gente já fez, mas... Por enquanto... A música não falta, então a gente tá tendo que escolher qual botar. Vamos ver ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu chute, deu beijo e tchau Saí quase correndo Chorou Passou voando e o peso do mundo pesa em tudo Eu senti meio chorando Beijo no fundo a família inteira Por aqui eu gosto Meu peso do mundo pesa voando e o leve fica fácil sorrir Eu vejo no fundo alguém dançando e a família inteira assistindo Aê! Por aí Muito legal a proposta, muito legal Não sei se vocês gostam de comparações Mas lembra muito Los Hermanos É mesmo pela parede ou pela música? É porque na verdade eu sou uma banda de influência também Foi uma banda da minha adolescência Que bom, deu certo Só o fato dela identificar é que deu Eu amo a sintonia É uma banda de altíssimo nível Mas nossos influências são bem brasileiras Los Hermanos, Gilberto Gil, Lenine Por aí Deixa contato de Facebook Alguma coisa para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês Então a gente tem uma página no Facebook Facebook.com.br Caraldácio Está aí na telinha já E curte lá na nossa página Que vai ficar por dentro de tudo que a gente lançar De músicas novas, vídeos E vai ficar por dentro das informações do CD que vem aí E essa unha aqui gente? Olha a unha lá Vamos mostrar a unha da pessoa Vai ficar com vergonha na televisão Olha aqui, maior que a minha Então, porque na verdade eu sou violonista também Eu toco violão Que toca guitarra nos shows A gente tem mais baixo E três percussões E o CD tem previsão de lançamento? A previsão é esse ano Pretensão de lançamento A previsão ainda não tem Mas esse ano a gente pretende lançar Segundo semestre Aí vocês voltam aqui no Olhares, né? Voltando Vou ser também Para lançar o CD E como é que está sendo esse processo? É muito difícil montar um CD? Conseguir gravar? Ir para estúdio? Está sendo difícil e desafiador Porque a gente está fazendo um processo independente A gente ano passado tocou muito por aqui em Florianópolis Juntamos um dinheirinho E a gente investiu num estúdio próprio A gente conseguiu comprar microfones e caixa de som Então a gente está gravando tudo por nossa conta Então por isso que está sendo difícil Imagino Mas também o resultado quando lançar vai ser mais gratificante também E acredito que nessa época os shows estão dando uma parada Como é que vocês estão de shows? Focando mais no CD? Semana passada, sexta-feira A gente tocou no De Raiz Pela Janela Cultural Que é uma produtora Que é uma produtora que faz parte da nossa banda Cara Audácia A Caribo Sociedade Soul e Marelua E semana passada foram as quatro bandas juntas Na semana retrasada a gente tocou na Casa de Noca Que a gente costuma tocar bastante lá também na Laguna Exatamente, que é um lugar que rola bastante shows nossos E como a gente está tentando focar no CD A gente tem que dar um tempo de ficar tocando direto Porque senão toda a energia vai para o show, né? Vamos cantar mais uma então? Vamos Vamos fechar com o Jingle É uma música que tem na internet Quem quiser ver lá no YouTube E essa a gente fez não só nas dois Mas em grupo também A banda é Guilherme Natel, Lucas Dávila, Bob Coutinho, Zaca Carvalho Guilherme Modanesi e Matias DellaSus Então a gente deve ficar, né? Acho bom que seja Exatamente Valeu Então vamos lá Ginga 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 Tira o chinelo, solta o cabelo, vem dançar, vem dançar Tira o chinelo, solta o cabelo, vem gingar, vem gingar Xinga pra um lado, xinga pro outro, pra frente e pra trás Diga pro seu corpo, você pode aguentar mais Xinga pro lado, xinga pro outro, pra frente e pra trás Vem dançar, vem dançar Cê tá parado, largado, nem sabe que tá acordado Pensamento quadrado e ainda sem se mexer Sai, vai, cai, não vem dizer Que a vida é pouca pra viver Vida na batida, tão pedida não há saída Larga a vida, corrida, perdida, bandirada, repetindo um labirinho Xinga o artista, xinga no tribo, xinga o capoeirista Xinga na pista, aumenta a lista, insisto, não resista Sem maldade, rompe a grade e xinga com liberdade Humildade, malidade, idade, boa vontade, não passo pela metade O som rola, na viola, bate o meio e rebola Não tem mistério, eu me rendo ao bumbum do tambor 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 O Samir, que foi o nosso primeiro entrevistado Disse que ia ficar pra assistir os meninos Valeu a pena, né, Samir? Gostou? Valeu a pena, ele disse Eu vou ficar pra assistir, valeu Gostou? Aprovado? Tem mais tempo aí? Ih, tá acabando, gente, o programa hoje A gente adorou, que voz deliciosa Olha o Samir, hein, Samir? É, dá um tchau, Samir Dá um tchau Dá tempo a cantar mais uma, gente Obrigada pela participação Sucesso pra vocês Valeu, acompanha a gente lá Fiz.com.br, cara a audácia Youtube.com.br, cara a audácia Estamos aí Gostei do nome, muito bom A gente encerra com A música chamada Ano pra Ferver Ano pra Ferver Opa, 2014, né, tá errado Obrigada pela presença Obrigada a você que está em casa Um ótimo final de semana pra você Até segunda, tchau Abra a porta e solte o pano Mostre o corpo inteiro Esse é o ano pra ferver em fevereiro Não deixe que a vergonha possa se instalar Cada um, cada lugar Cada um, cada lugar Quem diz tudo e não diz nada Diz, fez a palavra Diz, dizendo toda a cor Repentou o passado Ideia reformulada Pela cabeça num dia de bom humor Assentou-se num momento Todo seu contento Era ali, ali ficou Apresentado ao mundo Fez-se um presente Em mestre, sem peça No verso, sentindo a cabeça Levantou do seu amigo E já convencido Cantando nos informou Eu tô fazendo amor Eu tô mais vivo Mais vivo Mais vivo eu sou Vejo que a vida Recém começou E quem canta é a criança Cai na roda e dança Deixa entrar Até o final Quem repousa o pensamento Enxerga por dentro O universo Ao seu redor Fica leve como o vento Claro como o assento Iluminação de sol Vai e desce um novo dia Vê-la companhia Toda experiência é nova Canta alto de alegria Pula e contagia Quem tá perto é a prova Eu tô fazendo amor Eu tô mais vivo Mais vivo Mais vivo eu sou Vejo que a vida Recém começou Eu tô mais vivo Mais vivo Mais vivo eu sou Vejo que a vida Recém começou Eu tô mais vivo Eu tô mais vivo E aí